E agora a gente volta a falar de transporte coletivo. O reajuste da tarifa para 4 reais que começa a valer amanhã foi definido durante uma reunião da CDTC. Dos 11 integrantes da Câmara Deliberativa, 9 votaram a favor do aumento, como os prefeitos de Goiânia, a Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou da primeira parte da reunião e teve que se retirar para outro compromisso. Em seu discurso, ele defendeu o reajuste da tarifa para 4 reais, arredondando para um valor cheio, e não 4 reais e 5 centavos como era proposta. O valor, com os 30 centavos de aumento, que passa a ser cobrado a partir desta quarta-feira, não agradou quem precisa usar o transporte coletivo todos os dias. É um absurdo, um absurdo a 4 reais. Um absurdo, que é todo dia isso aqui, esse transtorno, é a maior dificuldade para a gente pegar o ônibus, todo dia, nunca mudou. Diz que melhora, melhora e fica na mesma. Eu acho que é uma pouca vergonha, porque nós temos uma qualidade de ônibus péssima, ônibus tudo lotado, sabe? Atrás nos horários, tem que falar da condição do terminal, né? Terrível, terrível. Eu sou a favor do aumento, mas desde que dê uma condição boa para a população, né? Absurdo, né? Não tem condições. O presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo e Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que também votou a favor do aumento, disse que vai cobrar melhorias do serviço prestado pelas empresas. Se em seis meses não forem abertas novas linhas de ônibus em Aparecida, que foi tão solicitado por mim, que são as linhas que farão o transporte interbairros, e a criação da subcompanhia de Aparecida, nós estaremos fazendo a nova licitação do transporte interbairros na minha cidade. E claro que, como presidente da CDTC, nós estaremos ao longo do ano fazendo novas reuniões. Além do aumento da tarifa, a CMTC teve outra vitória. Os pontos de ônibus agora vão ser de responsabilidade das prefeituras. No ano passado, uma proposta parecida foi aprovada e barrada pelo Ministério Público. Hoje, a rede metropolitana atinge 19 municípios, e esses municípios não contribuem com nada dentro do transporte em relação à estrutura da CMTC. Nada mais justo do que cada município dê a manutenção, a conservação e a construção dos seus abrigos. Isso é mais do que justo. Ele também prometeu melhorias, como novas linhas, novos ônibus e até o Wi-Fi em alguns carros. Novas linhas para Goiânia, com ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, aonde serão criadas 11 novas linhas para Goiânia. E também, e também para a parecida de Goiânia. Isso dentro desse primeiro semestre. Mas o povo quer saber mesmo, é quando outros problemas vão acabar. Aumentar os ônibus na linha, né? Porque não tem, anda tudo no altar. O meu trajeto é esse daqui para o meu serviço, né? É cheio demais. Não vou no primeiro, vou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. O que precisaria mudar? Olha, a infraestrutura mesmo, né? Mais qualidade nos próprios ônibus, né? E a quantidade também. A qualidade do ônibus, pôr mais linha, principalmente no horário de pique, que é esse inferno aqui todo dia. A gente já sai cansado do trabalho e tem que enfrentar isso todo dia. Outros itens que também serão analisados pela Câmara futuramente são a privatização de terminais e também a privatização dos pontos de ônibus. A minha primeira proposta é que os terminais que eram administrados pelas prefeituras de Goiânia e de Aparecida, e em 2005, naquele pacto que foi construído, passou a ser administrado pelas empresas, voltassem a ser administrados pelas prefeituras, não só de Goiânia e de Aparecida, como também da região metropolitana, proporcionalmente por cada participação de cada um deles. Isso só evitaria o aumento de 9, alguma coisa por cento, porque o custo que se gasta hoje para se manter esses terminais ultrapassa esse valor. Não foi aceita, foi rejeitada. O vereador, que também representou os outros vereadores da capital, votou contra o aumento e ainda teve uma proposta negada pela CDTC. Em todo lugar do mundo, o transporte particular paga o transporte coletivo e o governo também subsidia, inclusive na sua totalidade, em inúmeros lugares. Goiânia não. Então, eu acredito que, lamentavelmente, aumentou-se aí 30 centavos, que para quem votou a favor é considerado muito pouco, porque não andam de ônibus, não sofrem na pele, não vivem o que as pessoas que dependem do ônibus vivem. Agora, para aquele e para aquela que vai passar a pagar depois de amanhã, representa muito. Obrigado. Obrigado.